Hoje vamos iniciar o nosso trabalho da vira da agulha. A vira da agulha são as hastes que nos auxiliam a virar as peças para a gente fazer um modelo, um projeto igual a esse. Então, iniciando o estudo desse projeto, esse daqui é da Sambonê, o menininho, que eles tratam como o Billy. Quando nós vamos analisar qualquer projeto para fazer a virada da agulha, nós temos que verificar sempre o que vem por baixo. Primeiro, verificamos o que vem por baixo, não esquecendo disso. Nesse desenho, o que nós vemos lá no fim, aqui serão as perninhas dele, porque esse Billy, ele está com uma camisa e um short. Então, iniciando, as pernas estão lá atrás, os braços estão mais lá no fundo. Acima das pernas, vem os sapatos, vem o shortinho, vem os braços, as mangas, a blusa, primeiro essa parte e depois essa, a golinha e o chapéu. Então, nós vamos desmembrar as peças. Então, para a gente analisar, aqui nós temos um desenho com as peças enumeradas de 1 a 13. Então, 1, 1, a perninha e 2, 3 e 4. 5, o short. Então, 6 e 8 são os braços. 7 e 9, a manga da camisa. Acima disso, vem o 10, que é uma parte da camisa, e a 11 é a parte de cima que sobressalta a essa parte onde a gente vai ter os botões. Vai ter a golinha, que é o número 12, e o chapéu é o número 13. Então, temos aqui o nosso desenho, com todas as partes, elas pontilhadas. Isso significa que são as partes de baixo, e depois as outras vêm por cima. E tenho também, eu sempre coloco as partes sem enumeração. Porque se você quiser utilizar na sua silhuete, na sua scan cut, você pode utilizar. Porque você não vai ter esses números, onde a máquina vai tentar recortar a enumeração. Então, aqui está a análise do nosso trabalho. Voltando, o que eu utilizo para a minha aula são as hastes, né? Que você vai fazer, fazer as viradas. Eu utilizo uma tesoura de bom corte, um lápis, a caneta Frickson, tecidos. Utilizo a agulha da Clover número 10, porque ela é pequenininha e ela é fininha. Excelente para fazer o bordado. Utilizo linhas de meadas, utilizo a cola bastão, utilizo também a folha de A4, que a gente tira o risco. Utilizo folha vegetal, utilizo essa base da vira da agulha, que você pode passar a cola, se você passa a cola, se ficou, você consegue passar um pano úmido e limpar essa cola que ficou. E eu sempre utilizo um pedacinho para eu passar com o ferro. Também utilizo o ferro. Utilizo a entretela de colarinho. Colarinho. Tchau.